História verídica, acredita quem quiser História verídica, acredita quem quiser Ele foi trocado por mulher Ela queria mais e ele sempre satisfeito E agora na rua ela tá livre com respeito É só te cacoteca, e peito com peito 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 Culpa do seu ex que não pegou direito Culpa do seu ex que não pegou direito Ela me falou e mandou esplanar Ela me falou e mandou esplanar Que o ex dela nunca fez ela História verídica, acredita quem quiser História verídica, acredita quem quiser Ele foi trocado por mulher Ele foi trocado por mulher Ele foi trocado por mulher Ela queria mais e ele sempre satisfeito Ela queria mais e ele sempre satisfeito E agora na rua ela tá livre com respeito É só te cacoteca, e peito com peito É só te cacoteca, e peito com peito É só te cacoteca, é só peito com peito É só te cacoteca, é só peito com peito Culpa do seu ex que não pegou direito Culpa do seu ex que não pegou direito Culpa do seu ex que não pegou direito É só te cacoteca, é só peito com peito É só ter cagoteca, só peito com peito Culpa do seu ex que não pegou direito Culpa do seu ex que não pegou direito Ela me falou e mandou esplanar Ela me falou e mandou esplanar Que o ex dela nunca fez ela Aí não dá É só ter cagoteca